bom dia povos tomando um café aqui também está parado ali embaixo né já acordei já funcionei ele já funcionei já para dar uma esquentadinha né aí vem aqui tomar um café agora com um pão de queijo eu estou aqui no posto estou aqui no posto transanimais subindo ai né lá para o nordeste lá para Tianguá e Piripiri aliás Piripiri primeiro e depois Tianguá daqui a pouco a gente volta ai com mais filmagem Atenção veículo bloqueado bloqueio independe do motorista Atenção veículo bloqueado bloqueio independe do motorista Então vamos lá né pessoal vamos dar prosseguimento ai ó a viagem é como eu tinha falado ai no vídeo anterior eu ia trazer algumas imagens de da cidade né para gerar os conteúdos para vocês ai porque o pessoal tem me cobrado conteúdo e eu sempre falo né que graças a Deus o caminhão não tem trazido problemas tipo de vídeo que o pessoal gosta de ver manutenção essas coisas mas ai vou trazer algumas imagens ai passando dentro de algumas cidades ontem eu coloquei o telefone para filmar ali passando dentro de algumas cidades aliás dentro da cidade de Teoflotone eu fui conferir as imagens que agora que eu pensei que estava gravando certo acabou gravando errado que eu não virei a câmera para frente ela ficou em posição de self então nós estamos saindo aqui agora né do posto transanimais ali na frente está a cidade de Taubim e a gente vai atravessar a Itaubim aqui agora fazer um resumo para vocês ai né do que aconteceu da do último vídeo né eu carreguei lá em São Sebastião do Oeste como vocês viram sair de lá já era quase 5 horas da tarde cheguei em casa no outro dia vai dar ai mais ou menos ai uns vai dar ai uns quase 500km né e então eu rodei naquela noite eu rodei é eu não estou rodando a noite pessoal mais eu não estou rodando mais a noite geralmente geralmente eu rodo ai de igual agora né agora não sei se vai dar para ver aqui 8 horas da manhã acordei era 7 horas mas ai você vai mexendo uma coisinha em outra ali vai dar uma meditada na palavra de Deus ai tomei café né não abri minha gaveta hoje tomei um café ali um bolo de queijo deu 8 horas só que eu saí de lá 5 horas da tarde e eu queria atravessar pelo horizonte tudo bem atravessei cedo até mas ai como eu estava bem descansado eu rodei até umas 2 e meia da manhã que eu também precisava fazer um serviço em casa né nesse caminhão aqui na verdade na carreta mas é o serviço assim né eu só instalei uma caixa de ferramenta porque essa carreta quando a gente pegou ela como vocês sabem né quem acompanha os vídeos sabe ela é uma carreta grande cheira só que ela veio só com 323 ganchos eu acho que se eu não me engano eu procurei saber ai né a carreta geralmente é 500 ganchos varia de 500 a 600 geralmente uma carreta gancheira gasta mais gancho quando você carrega costela ou PA né como que é conhecido por muitos lugares ai por conta de agulha mas quando é dianteira e traseira então você gasta menos gancho uma média de 450 a 500 ganchos assim me falaram né e a gente comprou mais ganchos né comprou mais ganchos então precisava de uma caixa de ferramenta a mais para poder estar guardando esses ganchos então eu acelerei cheguei em casa cedo assim eu dei umas duas da manhã faltando ali mais ou menos uns 100 acho que uns 100 km não não dava 100 não dava 100 dava 60 km 70 mais ou menos cheguei em casa ai eu dormi próximo levantei de manhã acabei de chegar cedo em casa deixei o caminhão na oficina para poder botar a caixa fui para casa estava um calorão danado não fiquei muito tempo na oficina não filmei também é coisa pouca coisa boa depois eu mostro não gostei da estética não vou mentir porque a caixa que vem original na carreta é um modelo a caixa que colocaram é outro modelo não que eu não gostei do modelo da caixa deles até achei melhor o modelo da caixa deles do que o que vem na carreta que a porta é maior ali porém ela ficou um pouco maior do que a original então tipo assim não ficou niveladinha 100% mas como a gente está buscando aqui é como é que fala necessidade não estética né sou detalhista mas nesse caso aí era necessidade então a gente colocou a caixa ferramenta eu guardei os ganchos e agora estou 100% preparado para ir para qualquer lugar no Brasil mas antes você não estava estava só que eu estava desprovido de ferramenta entendeu disponibilidade eu tinha o caminhão está aí a carreta tudo normalzinho funcionando o frio da carreta só que como a carreta é gancheira então se é gancheira necessitava até os ganchos vai que eu chego num lugar aonde tinha carga de frios mas só tinha boi pendurado ou a demanda de boi pendurado seja maior do que a carga de caixaria entende então agora nós estamos desbloqueados eu vim dormir aqui ontem ó eu passei direto vim para aqui só que estava fechado os cones aqui eu dormi aqui nessa beirada só que aí estava fechado os cones aí eu fui fiz o retorno ali e voltei para o posto daqui no posto está a 4km voltando achei melhor porque dentro da cidade você não acha vaga subi a serra já era meia-noite esse trechinho aqui é bem é bem afamado né mal afamado né ela tinha uns cones igual esses aí ó fechando aquela parte de lá então eu achei por bem voltar e dormir no posto então a gente dormiu ali de meia-noite às 7 da manhã agora estamos dando aqui continuidade aqui é a entrada da cidade né estamos chegando à entrada da cidade de Taubim vamos atravessar a ponte a nossa direita aqui vai para Jequitinhonha e Almenara e a nossa esquerda aqui vai parar só aí Coronel Murta sai também lá na BR 251 se eu não me engano é 251 que passa sempre eu confundo BR 251 com a 259 e BR 428 com a 418 mas se eu não me engano é 251 que liga Montes Claros passando por Montes Claros ali é salinas e sai lá em Corvelo e vai para BH aqui é Itaubim para quem não conhece é conhecido como a capital da manga provavelmente vocês vão conseguir ver aí pelo vídeo ali no jardim ele tem umas umas esculturas né as esculturas da manga então pessoal é esse vídeo né talvez pode porque vai depender muito também da extensão da cidade eu vou começar a gravar na entrada vou atravessar sempre a cidade gravando da entrada até a saída então pode ser que o vídeo fique pequeno pode ser que o vídeo fica longo mas eu vou gravar atravessando a cidade e quem sabe assim é uma coisa puxa outra né um assunto puxa outro e a gente começa a ter mais ideias de conteúdos vocês também pode estar deixando algumas perguntas de dúvidas alguma curiosidade se eu souber eu vou responder se eu não souber eu vou procurar me informar para responder eu acho que eu comentei no vídeo anterior né eu adquiri um suporte de cabeça para o telefone então vocês estão vendo aqui ó minha mão tá livre para não existir mimimi porque hoje existe uma falsa moral você filmar com o telefone na mão tá errado mas não tá errado? claro que tá errado mas quando eu falo falsa moral é porque o povo acha que só filmar que tá errado você também comer alguma coisa dirigindo não tá errado você beber alguma coisa dirigindo não tá errado e às vezes quem critica é o próprio que às vezes até filma também mas enfim rede social é isso aí né todo mundo vai lá expressar a sua opinião a sua ideia mas às vezes o que mata é hipocrisia que é o tal do sentimento fingido né fala expressa o que não vive então estamos aqui passando dentro da cidade de Taubim essa região daqui para lá já começa a ser uma região que vai é tendo um uma vegetação mais seca né é um é uma região mais com terreno mais rochoso é de rocha e por isso acaba sendo a região mais seca árvore mais seca aqui na frente tá o jardim que eu falei com as mangas e ontem igual eu falei né passei até o foto ali a noite quando eu fui ver a filmagem agora de manhã não prestou então mas vamos tá filmando em outra ocasião vou abrir aqui pra vocês verem muito bonita a entrada da cidade aqui ó pessoal molhando bem cedo aí o jardim aí a grama e nós estamos indo ali para a primeira entrega em Piripiri aqui no estado do Piauí fica 150 km depois de Teresina sentido estado do Ceará e a segunda entrega lá em Tianguá esse cliente eu já fiz entrega nele várias vezes né tem até um vídeo que eu comentei a respeito que o dono dessa distribuidora se ainda for o mesmo né claro ele era prefeito da cidade lá de Tianguá o que eu tô repassando aqui informações que eu fiz sabendo e que eu fui almoçar no restaurante do lado uma vez lá eu acabei de descarregar porém faltava conferir a carga e liberar o canhoto então eu fui almoçar no restaurante de frente e segundo o relato do funcionário do restaurante lá do ele falou o seguinte que o dono era mais humilde do que os funcionários os vendedores eu falo funcionários não funcionário ali braçal ali mas os vendedores gerente que trabalhava para ele né então ele disse que ele era bem mais é humilde mais simples digamos né isso acontece muitas vezes o gerente quer ser mais do que o dono infelizmente né quer conhecer o ser humano dá poder a ele aí você vai ver se ele vai ser o mesmo se ele vai se revelar eu não acredito que o ser humano muda não ele se revela ou talvez mude né vai saber então nós estamos agora saindo aqui da cidade de Taubim se tiver alguém que é morador daqui ou tem parente que deixa nos comentários aí né e como eu falei se tiver alguma pergunta alguma dúvida manda manda para nós que eu faço o mesmo perfil é o mesmo tipo de vídeo coloca a câmera enquanto vocês vão apreciando aí a paisagem né quem não conhece vai passar a conhecer e quem conhece vai matar a saudade você deixa aí pergunta dúvidas e sugestões beleza pessoal aqui saindo aqui ó semana retrasada fizeram uns quebra-mola aqui hoje por isso que você vê internet tem um lado ruim tem mas tem um lado bom também que é o lado da informação fizeram uns quebra-mola aqui que eu não sabia e provável porque eu subi para o Nordeste não tinha quebra-mola quando eu voltei já tinha e se eu não tivesse recebido no meu WhatsApp a informação de que teriam uns quebra-mola aqui provavelmente de lá para cá eu teria pulado ele primeiro porque você vem descendo ali mais solto segurando o freio né não é uma serra mas é uma descida que empurra bem de lá para cá e usando mais o freio do que na caixa e segundo que a sinalização dele também foi muito ruim estava bem em cima então talvez eu teria pulado ele então tem o lado bom e o lado ruim né internet e a gente escolhe qual o lado né o que for bom coloca no bolso o que não for joga fora mas não precisa ficar guardando né então é isso aí pessoal vamos que vamos aqui daqui a pouco parar para abastecer e ah vamos lá vamos estava tentando lembrar o que eu falei no vídeo ontem e eu não estava lembrando agora é hoje é quinta-feira hoje é sexta-feira sexta-feira né eu carreguei lá na terça hoje é sexta de casa pessoal até na primeira entrega eu tenho dois mil cento e cinquenta quilômetros e como eu comentei né eu não estou rodando mais de noite não estou rodando mais à noite eu vou dar até três e meia da manhã porque eu estava descansado primeiramente segundo que eu estava eu ia mexer né no caminhão na carreta lá igual eu falei isso ia soldar a caixa de ferramenta e terceiro também que eu ia ficar um dia em casa e descansar mas como é agora eu estou em viagem eu só estou rodando aí no máximo até meia-noite de 10 11 12 horas eu já paro dependendo também da região e do meu cansaço físico porque no dia eu vou ter que levantar cedo e vou ter que dar prosseguimento à viagem então o que que eu fiz lá em feira de santana tem uma balança saindo de feira essa balança geralmente geralmente só pesa durante o dia eu não estou com excesso de peso eu estou com 28 toneladas então gavião quase que o gavião é atropelado pela moto olha você viu aí é então assim que acontece quando eu trabalhava com truque geralmente eu saia de casa 6 da manhã 6 horas em ponto e passava em feira meia-noite meia-noite e meia 1 hora da manhã no truque todo mundo sabe que a carreta não é igual truque ela não tem o mesmo rendimento você não vai curvar igual curva com truque né e então o que que eu pensei saí de casa ontem por volta das 5 e meia da tarde 5 horas 5 e meia adiantei 300km que é da onde eu dormi aqui então pra feira ficou né agora é 950km menos 300 ficou 650 todo caminhão pessoal eu geralmente eu faço a conta assim e foi comprovado nesses caminhões eletrônicos que tem ali o computador de bordo fica provado que a velocidade média de um caminhão andar por hora é entre 50 a 55 km por hora velocidade média por quê porque você não anda o tempo todo a 100 km por hora eu já não ando a 100 mesmo eu só ando a 80 km quando é pra descer eu deixo descer bem mas no pé é só 80 km só que você vai tá subindo igual agora eu tô aqui ó 60 km por hora vou pegar um top ali e vai cair pra 40, 30 km ali ó se abra a moda aqui embaixo tá vendo uma plaquinha aqui a 300 metros um caminhão para 300 metros 300 metros ele consegue parar em uma velocidade de 80 km por hora só se estiver leve se estiver pesado com peso de balanço não para à noite também né às vezes você não vê a placa sinalização que não tá acostumado então você não vem vigiando então assim a velocidade média então você calcula assim ó por exemplo você vai rodar a 400 km né e sem falar também que tem as paradas você vai parar então você calcula assim ó 400 km eu vou fazer ele em 8 horas né 5 x 8 50 x 8 400 então assim 600 km eu calculo que eu vou fazer em 12 horas então se eu levanto 7 da manhã 7 da noite provavelmente igual eu levantei que agora 8 da manhã 8 da noite eu vou estar passando em feira 8 da noite pode ter um contratempo? pode que faz parte também então eu passo 8 da noite na balança por quê? porque como eu disse eu não tô com excesso de peso só que a câmara fria ela pesa em torno aí dependendo do cavalo do conjunto de 4 a 5 mil quilo a mais do que um baú seco um baú de alumínio resumindo então vazio se comparando de peso a peso de tal eu tô com 5 toneladas de carga com 27 mil quilos que eu tô agora não ultrapassa o PBT porém essas balanças de que pesa por eixo elas são complicadas eu não sou muito a favor não mais fazer o quê? não é minha opinião que vai mudar né talvez todo mundo opinasse e manifestasse porque eu acho assim eu sou a favor da balança igual eu já falei em vários vídeos por mim podia ter balanços de 100 em 100 km mas desde que você colocava o caminhão em cima pesava e dasse o peso bruto agora por eixo quem é que consegue acertar distribuir uma carga 100% dentro num baú hora ela vai ficar dianteira hora ela vai ficar traseira então assim eu passo nela de noite claro que se eu chegar ela tiver pesando eu vou ter que meter na balança né o que eu não quero é ter aborrecimento e também igual eu falei eu quero andar afogado então saí de casa ontem 5 e meia da tarde parei pra dormir aqui Itaubim né saí agora de manhãzinha igual e outra coisa eu paro eu oro até meia-noite 11 horas meia-noite mas tem o detalhe eu não coloco o relógio pra despertar eu paro pra dormir coloco o telefone ali em modo avião e durmo até o corpo levantar acordar por conta própria que no outro dia você levanta novo e trabalha disposto o dia todo entendeu então é por isso que eu me adiantei e eu calculo aí então igual eu fiz a conta né de 12 horas rodar 600km e geralmente eu fazia assim igual quando eu ia pra Teresina que era a primeira entrega na Teresina que dá 2.000km eu dividia 2.000 por 3 então você vai ter ali a média ali de 633km pode rodar por dia é uma média boa você roda você dá pra você parar fazer seu almoço fazer seu café fazer sua janta dormir cedo e levantar cedo no outro dia e detalhe né de Valadares até a divisa da Bahia vai dar 435km aliás 420km depois da Bahia que você passa a Bahia a viagem rende um pouco melhor porque você vai pegar mais baixadão de feira pra frente então ainda melhora mais ainda entende de feira pra frente melhora mais ainda mas até chegar na divisa é muito sobe e desce então a gente adiantei aí um pouco né ontem e tô se eu sair de casa hoje eu chegaria também segunda-feira lá porém eu ia ter que exigir mais ia ter que tirar né mais 100km aí por dia pra poder quebrar a diferença e esse 100km por dia aí dependendo é duas horas a mais de trabalho que no outro dia você ia ter que acordar mais cedo e trabalhar um pouco mais mais cansado porque querendo ou não é duas horas de sono parece pouco mas faz falta beleza pessoal então tamo aqui subindo aqui a serra aqui agora e daqui algumas acho que umas duas horas estamos chegando na divisa da Bahia e igual eu falei vamos trazendo uma sequência de vídeo aí passando desde cidades e fazendo comentários de alguma coisa que já aconteceu né igual eu fiz um vídeo aí falando sobre de Jequié lá uma vez tiveram questionamento aí eu moro em Jequié tantos anos e nunca ouvi falar eu também moro ali na minha região ali há mais de 40 e nem tudo eu fico sabendo entende até porque são coisas que acontecem na rodovia então quem não é da BR quem não é da rodovia ou da beira de rodovia trabalha com caminhão ou mecânico ou posto de gasolina provavelmente não vai ficar sabendo mesmo então eu trago aqui primeiro não são quando é algo que eu fiquei sabendo eu friso fiquei sabendo não posso provar mas quando é algo que aconteceu com um amigo meu ou comigo aí eu falo aconteceu eu não vou trazer aqui um julgamento até porque eu não estou aqui para denigrir a imagem da cidade porque qualquer lugar qualquer cidade qualquer país tem gente boa e gente ruim infelizmente tem alguns lugares que é mal falado por exemplo hoje na região leste que é a região que eu moro a cidade mais violenta que está tendo segundo o índice é a cidade de Nanuque em criminalidade na região leste agora são todos os pessoal de Nanuque que é pessoas do mal? claro que não então não se sente ofendido quando acontecer algo que eu comentar algum vídeo que aconteceu comigo por exemplo aconteceu um fato comigo que também na cidade de é... Cândido Sales na Bahia vou fazer um vídeo e vou comentar significa que todo mundo que mora ali são pessoas do mal? não mas já aconteceu comigo já aconteceu com um conhecido meu então que culpa que eu tenho que culpa que você que mora na cidade tem se existe gente ruim então pessoal não entende como uma ofensa como nós estamos ofendendo o povo não é somente uma informação que venha servir de alerta para pessoas que futuramente vão passar por esse trecho não cometa o mesmo erro que a gente cometeu entendeu? para cair em uma cilada beleza? então é isso aí igual eu falei se o vídeo ficou longo me desculpa mas vou trazer formato assim não vou preocupar com o tempo quem gostar de assistir vídeo longo assista quem não gostar é só pular o vídeo tá ok? então é isso aí um abraço fica com Deus e até o próximo